De Tsunamis no Forró, esse sim faz a festa E a mulher desconfiada, ele estava me enganando É virando as minhas cores, e as minhas ruas estão cheirando Pegou o computador, e entrou na internet Vasculhou meu notebook, o WhatsApp e o Facebook Descobriu as feridas Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós foi separar Avelcds.com.br Pegou o computador, e entrou na internet Vasculhou meu notebook, o WhatsApp e o Facebook Descobriu as feridas Onde eu vou pro boteco Onde eu vou pro boteco Onde eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separar Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separar De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Bora balançar, bora balançar Ela é da bagaceira, piscina, mulher puleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira, piscina, mulher puleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu uísque, tequila com limão Com isso muda a situação Joguei um chameco nela e ela bebe, ela libera Aí não tem perdão Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão Mas ela já bebeu uísque, tequila com limão Com isso muda a situação Joguei um chameco nela e ela bebe, ela libera Aí não tem perdão Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão De tsunamis do forró, esse sim faz a festa Ei, de tsunamis do forró, hein Sucesso, meu padrão Esse é pra galera da calça apertada Bota logo e chapéu na cabezinha Sucesso, hein Calça apertada, bota longe A camisa é da radade Meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau, obrigado É que nós é calvão O Zé que é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente A alça apertada Bota longe A camisa é da radade Meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau, obrigado É que nós é calvão É que nós é calvão O Zé que é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvão E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é calvão O Zé que é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvão E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Imagina se eles estuvessem O que eu faço contigo Quando passa amor Eu te faço de laranjinha E chupo você tudinha E você gostou Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já sou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eles estuvessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você tudinha E você gostou Imagina se eles estuvessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você tudinha E você gostou Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já sou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eles estuvessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você tudinha E você gostou Imagina se eles estuvessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha De tsunamis do forró Esse sim faz a verdade Até os CDs Hoje eu quero um dia De sorcer que eu quero paz Sentir o cheiro dela É o que eu não me lembro mais É tudo que planeja Acordar cedo e trabalhar Chegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu a insônia As luzes tão piscando O que pode se tocando Tsunamis ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Pois é só barra, pingue e foguete As luzes tão piscando O que pode se tocando Tsunamis ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Pois é só barra, pingue e foguete Avelcidez.com.br Hoje eu quero um dia Disso sei que eu quero paz Sentir o cheiro dela É o que eu nem me lembro mais É tudo que planeja Acordar cedo e trabalhar Chegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu a insônia As luzes tão piscando O que pode se tocando Tsunamis ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Pois é só barra, pingue e foguete As luzes tão piscando O que pode se tocando Tsunamis ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete De tsunamis do forró Esse sim faz a festa E pena que acabou O meu coração chorou O meu coração chorou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Seu cheiro ficou em nossas canções Fim na memória O calor do seu corpo Embaixo do cobertor E a gente fez amor Será que ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve Que quer ouvir de você? Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Seu cheiro ficou em nossas canções Fim na memória O calor do seu corpo Embaixo do cobertor E a gente fez amor Será que ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve Que quer ouvir de você? Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Essa é mais uma daquelas, meu padrão Eita, pereca Pisa, legão Eita, que bichinha maçafada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega o meu quintal Primeiro quero a paz E sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara Bora balançar É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é I, é, é A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, é, é A perereca da vizinha Tá nadando no meu rio I, é, é Se bora aí A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca da vizinha Tá sentada no meu colo Se bora assim A perereca da vizinha Foi embora A perereca da vizinha Foi pra perto do sul A perereca da vizinha Mora perto do sul A perereca da vizinha Mora perto do sul A, a, a A perereca da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca da vizinha Tá sentada no meu para Bora balançar É, é, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é A perereca da vizinha Tá sentada no meu pé É, é E A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá nadando no meu rio Simbora aí! A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo Simbora sim! Uhul, a perereca da vizinha foi embora Uhul, a perereca da vizinha foi pra perto do sul Uhul, a perereca da vizinha mora perto De tsunamis do forró, esse sim faz a festa Bora, massa! Bora, massa! Uhul, a perereca da vizinha foi pra cá Pra lançar, pra lançar o mar não cai Ninguém pode parar Um aviãozinho ganado pra balançar Balança o mar não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Bora, balançar! Bora, balançar! Balançar o mar não cai, ninguém pode parar Um aviãozinho ganado pra balançar Balança o mar não cai, ninguém pode parar Um aviãozinho ganado pra balançar Balança o mar não cai, ninguém pode parar Um aviãozinho ganado pra balançar Balança o mar não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Bora balançar! Diz o Namis do Forró, esse sim faz a festa! Bora beber, que doma tá difícil, meu padrão! Alô, paixão! Já é quase madrugada, coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo, até fiz promessas pra Nossa Senhora Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de me ver Se eu choro de saudade, choro ai, fiz saudades de você Se já tem outro alguém, me diz, me conte a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não dá certo, vou ficar por pé, te esperando Me satisfato só de ver você, de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagando preço E provando o dia a dia pra você, eu te mereço Oh, paixão! Sem você não me acostumo, já perdi o rumo até de me ver Se eu choro de saudade, choro ai, fiz saudades de você Se já tem outro alguém, me diz, me conte a verdade Se esse alguém já te faz feliz, o meu nome é saudade Se não dá certo, vou ficar por pé, te esperando Me satisfato só de ver você, de vez em quando Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagando preço E provando o dia a dia pra você, que eu te mereço Se não dá certo, vou ficar por pé, te esperando Me satisfato só de ver você, de vez em quando De tsunamis do forró, esse sim faz a festa E esse é pra tocar nos paredões, hein? Bora balançar, bora balançar Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei É saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solando no virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solando no virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Aprender que amor, não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei É saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solando no virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solando no virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Aprender que amor, não é brincadeira E tsunamis no forró Esse sim faz a festa Bora, bora Fui Quando eu chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia, de gostoso Sampadinho Com pinta de playboy, tiro ontem de varão A mulher na pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia, de gostoso Sampadinho Com pinta de playboy, tiro ontem de varão A mulher na pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, graça o que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, tsunami estoca agora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, graça o que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, tsunami estoca agora Eita, aquela pata de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pensa numa magasteira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Eita, aquela pata de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pensa numa magasteira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Quando eu chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safaguinho Corpita de playboy, tiro o outro de varão A mulher na pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safaguinho Corpita de playboy, tiro o outro de varão A mulher na pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, graça, que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, tsunami, toca agora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, graça, que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, tsunami, toca agora Eita, aquela pata de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pensa numa magasteira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Eita, aquela pata de forró Esse moleque faz o som, levanta pó Eita, pensa numa magasteira É muita pegação, uísque pinga e cerveja Tsunamis do forró Esse sim faz a festa E essa é mais uma Os corações apaixonados Assim como Tsunamis do forró Uê! Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei O seu amor Eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você Parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Minha linda Te quero Como nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda